Para você que busca produtos com qualidade e ótimo custo e benefício, seja muito bem-vindo! Você está no canal Ofertas do Bruxo, o melhor canal de ofertas do YouTube! Se você quer trocar a sua geladeira velha ou comprar uma nova, chegou a sua hora! Geladeira Electrolux, Frost Free 371 litros, por só R$ 2.659,5 em até 10x de R$ 265,91. Geladeira Brastemp, Frost Free Evox, 540 litros, por só R$ 5.918,57 em até 10x de R$ 623,01. Geladeira Refrigerador Electrolux, 240 litros, por só R$ 1.842,03 em até 3x de R$ 633,00. Geladeira Refrigerador Consul, 450 litros, por apenas R$ 3.533,07 em até 12x de R$ 294,42. Essas ofertas são do site Magazine Luiza, compra, segura e entrega rápida. Essas e outras ofertas, link na descrição. E para os inscritos do canal, cupons de descontos na descrição. Lembrando que os cupons de descontos são válidos apenas para o link da descrição e dos comentários. Se inscreve no canal para não perder nenhuma oferta, dá um like no vídeo, deixa o up nos comentários e valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!